Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês a História Gaiden de Alcide de Capricórnio. Mas antes de começar, galera, quero indicar para vocês o jogo Sunset Infinity. Esse é um MMORPG de Cavaleiros do Zodíaco, onde você pode criar o seu cavaleiro, além de escolher entre as armaduras de bronze, prata ou ouro, e também as sapores dos espectros ou então as escamas dos marinas. Vou deixar o link do site para vocês baixarem o game e também o link do Discord, onde os ADMs desse jogo podem tirar todas as suas dúvidas. Então corre lá e se torne um guerreiro dessa nova Guerra Santa. Os links vão estar no primeiro comentário desse vídeo na descrição. E galera, sem mais delongas, bora para esse super vídeo. Naquela hora o Cavaleiro de Ouro do Signo de Capricórnio se vira rapidamente e então a Princesa de Catalânia retira sua máscara. A bela mulher, ao que parece, lhe era familiar. E Elcid, com um olhar de surpresa, apenas diz É você, Minê. Lá caiu naquele momento ao ver o Sr. Elcid, se deu conta de que aquele fio que havia se mantido firme durante todo o combate começava a se quebrar naquele momento. Elcid, após derrotar Jericó, ciclone diabólico, e ser o último sobrevivente da Arena de Catalânia, ele se surpreende com a princesa daquele lugar, uma mulher chamada Minê. O Cavaleiro de Ouro reconhece Minê, e ela se aproximava com um sorriso em seu rosto. Como eu te disse, Elcid, uma vitória tão esplêndida merece ser recompensada. O Cavaleiro fica surpreso. A Princesa Minê segura em uma de suas mãos uma katana, e as pessoas da plateia se perguntavam por que a princesa pegou esta katana, e ainda mais, de onde ela teria tirado. Minê então se pronuncia, eu afiei esta katana com a minha alma nela. Observe o brilho de seu fio. Elcid fica surpreso. Uma das partes acima do coliseu é cortada naquele mesmo instante. O alcance e poder de corte da katana de Minê era incrível, e o Cavaleiro de Ouro continuava paralisado sem dizer nenhuma palavra, e as pessoas ficavam assustadas nas arquibancadas. O que teria sido aquilo que cortou o coliseu? Minê então dizia, Essa é a mítica espada encantada Zanouki, o fantasma decapitador da flor de cerejeira. Elcid continuava em silêncio, e a mulher falava. O fio dessa katana responde ao coração de seu portador, decapitando o oponente por conta própria. O fio máximo permite cortar perfeitamente qualquer coisa. Essa é a espada sagrada que eu consegui criar. Espero ansiosamente por uma maravilhosa luta sua, Elcid. Dizendo essas palavras, a mulher se retira do local. E observando Elcid, o jovem Lacaio não entendia o porquê do Cavaleiro estar imóvel daquele jeito. As pessoas iam embora do coliseu, e Lacaio vai atrás do Capricorniano. Senhor Elcid, por favor me espere, aconteceu alguma coisa? Está agindo estranho desde que viu a princesa. Ei Elcid! De repente o Cavaleiro de Ouro para, e o garoto esperava uma resposta. Elcid então dizia, Eu vi uma coisa desagradável, Lacaio. O menino curioso então pergunta, O que foi que o senhor viu? Na fonte, Elcid retira seu elmo. Ele pega um balde de água e joga sobre sua cabeça. Lacaio queria saber o que estaria acontecendo. E Elcid falava, Era Minê. O garoto dizia, Minê? Então você deve mesmo conhecer a princesa. Elcid revela que há muito tempo ela foi uma amiga. Não, ela realmente foi mais do que isso. Ela foi um oponente digno. Naquela hora Elcid recorda de seu treinamento. Como um cavaleiro, meu objetivo era usar a disciplina para transformar meu corpo na espada mais afiada. Minê, como uma forjadora de espadas, queria usar a sua alma para criar a espada mais afiada. E Lacaio então pergunta, O porquê do cavaleiro ter ficado daquele jeito? E Elcid responde, É porque Minê deveria estar morta. Lacaio se assusta. Mas o quê? Então a mulher que estava na arena, ela deve ser outra pessoa. Com certeza você se confundiu com alguém. Elcid revela que foi isso que ele pensou no começo. Mas não me resta a menor dúvida agora. Essa tenacidade, sem dúvida, é a Minê. Sim, foi naquela época onde as flores do oriente que ela tanto amava murchavam. Somos levados até o passado de Elcid. Ele com suas roupas de treinamento estava na porta de uma casa simples. Minê estava lá dentro de cama. Ela sofreu uma enfermidade pulmonar. Sua espada estava incompleta e seu corpo cada vez mais fraco. O cavaleiro observava e então pergunta, Como está se sentindo? Minê responde que não estava muito bem. Não me resta muito tempo. Essas eram suas palavras. E o capricorniano diz que entende. A mulher então falava, Elcid, na terra do meu pai, as mulheres não têm o direito de manejar espadas. Talvez eu tenha desonrado o fio desta espada. Você acredita nisso? E o aspirante a cavaleiro naquele momento a responde, Não, eu acho que não. Você não desonrou nada. Naquele momento a mulher começa a tossir sangue e Elcid iria entrar na casa para ajudá-la. Porém Minê gritava, Não, fique longe Elcid. Se você se aproximar, eu não irei te perdoar. Aquele era o medo de Minê de contaminar Elcid com sua doença. Ela dizia, Eu sinto muito, sinto muito mesmo Elcid. Não vou poder terminar essa espada. Mas você continuará nosso caminho e irá conseguir. A espada sagrada já se foi. Naquele momento Minê acaba morrendo. Em meio, seus lençóis cobertos por sangue. Elcid do lado de fora sente o cosmo de sua amiga se esvaindo. Porém, ele dizia, Eu não derramei nem sequer uma única lágrima naquele dia. Voltando à Catalânia, as pessoas entravam no Coliseu. E um dos gladiadores apresentava, Agora o verdadeiro torneio irá começar. Em meio à multidão, Lacaio observava e em pensamentos dizia, A suposta Minê sumiu de novo. Me pergunto se o senhor Elcid está bem. Isso deve ser muito difícil para ele. As pessoas comemoravam na arquibancada. Deem boas-vindas aos participantes restantes. E naquele momento, vemos Elcid e outros guerreiros na arena. Lacaio diz, Que ao que parece o cavaleiro de ouro já estava melhor. E o apresentador falava, O último participante a ser apresentado, Obviamente é esse homem, O nosso campeão, O nosso herói, Ferser do terror negro. Naquele momento, Um homem montado em um cavalo adentra a arena. Esse é Ferser, Com sua armadura negra. O cavaleiro de ouro fica surpreso. Elcid dizia, Essa espada, por acaso, Seria ele? E Ferser naquele momento responde, Você continua insolente, Como sempre. Já se passou muito tempo, hein? Elcid. O campeão da arena se aproximava do cavaleiro com seu cavalo. Ele dizia, Já se passaram cinco anos, hein, Elcid. As lutas sempre te aborreceram. Então por que você está aqui? O cavaleiro de ouro fica surpreso mais uma vez. Então esse é Ferser. O guerreiro então responde, Isso já é passado. Agora eu sou o terror negro, Que cobre as arenas do coliseu, Com sangue fresco. Eu sou o campeão supremo de Catalânia. As pessoas gritavam por Ferser. E o homem continuava, Eu devo ser o motivo de sua missão neste lugar. Mas não me incomoda. Você terá um papel importante no final desse torneio. Elcid fica intrigado com aquela afirmação de seu oponente. E vendo Ferser se distanciar, Ele percebe algo. Um cosmo negro que emanava daquele guerreiro. Qual será o mistério por trás de Ferser? Mais tormentos do passado de Elcid retornam. O que o cavaleiro de ouro fará diante de Ferser? Não perca o próximo capítulo de The Lost Canvas Guiden. Aqui no canal Sempre Quis Saber. E é claro, já comenta aí o que vocês estão achando dessa história do Elcid. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?